E nesta sexta-feira, às 20h30, temos um encontro marcado no Insights e Soluções. E que tal conhecermos a trajetória e as soluções inovadoras da Eletron do Brasil na automação de portas para vans? Essa solução já é utilizada mundialmente. Conheça conosco! Até sexta, conectados! Nós te esperamos! Legenda por Sônia Ruberti